Estamos de volta pela TV e Rádio Unicinos. Durante esta semana o Conexão é especial. Estamos exibindo uma série de entrevistas sobre segurança pública. E hoje recebemos no estúdio o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana de Novo Hamburgo, Egon Kirchheim. Bom, a gente começa esse bloco com mais perguntas dos moradores. A gente recebeu também a questão do aposentado Delmar Hoffman, do bairro Boa Vista, e também do aposentado Adhemar Garces, do bairro Boa Vista também. Vamos conferir. Não saio mais de noite de casa, porque está um perigo nas ruas por aí. Assalto e tudo aí. Na praça só venho de tarde um pouquinho aqui. Eu acharia que aqui na praça teria que ter mais segurança aqui. Não se vê nada. Eu estou aqui na praça e não vejo uma segurança aqui. Bom, socorridindo então o aposentado Adhemar Garces é do bairro Boa Saúde. O senhor teria alguma coisa a comentar então a respeito dessas questões? Na verdade, na praça, me parece que uma das perguntas é quanto à questão da Praça das Pombas, que é no centro da cidade. Lá já está atuando agora, a partir de semana passada, um guarda municipal que vai estar de forma fixa naquele local. E no mês de fevereiro nós vamos ter uma câmara de segurança também para proteger, porque é uma praça muito conhecida e é uma praça central da cidade. Então vai ter uma câmara também para poder fazer a vigilância via câmara de vigilância. Então está esclarecido aí para o morador. Exatamente. E quanto à questão de outras praças e a questão da iluminação pública, nós já referimos antes que a iluminação pública nós entendemos que também faz parte da questão da segurança, segurança do município e segurança do cidadão. Em Novo Hamburgo foi instituído o Refisa e que foi trocado todas as lâmpadas de todas as ruas do município de Novo Hamburgo por um projeto do governo federal, onde é que ele oferece muito mais iluminação e muito mais durabilidade. Então a questão da iluminação pública, que faz parte da segurança pública, que é as pessoas se inibirem quando tiver uma iluminação, porque daí outras pessoas podem estar vendo se vai cometer algum tipo de delito. É a prevenção, não é mesmo? Isso é um fato concreto em Novo Hamburgo. E claro que tem na questão da prevenção, quando queima as lâmpadas, sempre é a questão da troca. E quanto à questão da guarda municipal, ela atua muito na questão mais do trânsito. É claro que ela tem circulado pelo município, mas em número insuficiente, porque não temos guarda suficiente para atender todas as demandas que tem. O senhor tem um número de quantos guardas municipais tem em Novo Hamburgo? Um número aproximado. Nós temos 200 guardas municipais. Agora temos muitos locais que é patrimônio público, que é o patrimônio da comunidade que precisa ser protegido, como as escolas, as creches, postos de saúde, enfim. E aí se concentra muito a questão das guardas. Então, a guarnição municipal, que é voltada para fazer a segurança dos próprios e atender a questão do trânsito, ela tem atuado de uma forma muito expressiva. É claro que, para fazer a segurança em si, nós temos o governo do Estado com a Brigada Militar para atuar. Então, isso nós estamos buscando, intensificando a cobrança junto ao governo do Estado para implantar núcleos, assim como já fizemos oito núcleos, queremos implantar mais, para poder oferecer mais segurança à população do Novo Hamburgo. Bom, secretário, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, houve 125 delitos relacionados a armas e munições. Isso sugere que a população continua armada, né? Então, como a secretaria vê o desarmamento, a questão do desarmamento? Nós somos muito favoráveis ao desarmamento. Eu acho que a violência gera violência. Portanto, eu acho que você andar armado nas ruas, para alguém que é delinquente ver que você está armado, com certeza já não vai te abordar da mesma forma como se estivesse olhando como sem arma. Então, ele já vai te abordar com a mão no gatilho, qualquer movimento brusco que você fizer já pode estar acontecendo um assassinato. Então, a gente é muito a favor do desarmamento. Então, que as pessoas não andem armadas e que busquem a proteção através de andar em núcleos, em grupos, de noite principalmente, porque de dia a violência também não é tão exagerada. A gente não pode extrapolar isso, porque senão a gente cria também uma imagem de que a cidade está muito violenta. E isso gera uma situação onde avança o crime. Assim como muitas praças, as pessoas às vezes não ocupam as praças, porque lá tem usuários de crack ou outros delinquentes. Mas se as pessoas de bem não ocuparem as praças, as outras pessoas vão utilizar. Então, acho que a gente precisa incentivar que as pessoas de bem utilizem todos os espaços públicos, para que se iniba a utilização por outros grupos, que não são dessas pessoas de bem que a gente quer que utilizem esses espaços. Claro. Bom, e para finalizar, então, quais são os principais desafios do município na área da segurança pública nos próximos anos? Um dos grandes desafios é buscar mais núcleos comunitários de segurança pública, aumentar a questão das câmaras de vigilância videomonitoradas, equipar mais a guarda. É claro que nós já tivemos um avanço muito grande no último período, nos últimos quatro, cinco anos, onde é que mais de dez viaturas foram alocadas para a guarda municipal. Foram adquiridas armas não letais, porque isso também ajuda na questão da segurança e não gerar mais violência, a arma não letal, e a gente vai buscar intensificar isso também, assim como também na questão da prevenção. Nós temos os pronasses, nós temos a Praça da Juventude, nós temos o CEL, que é Centro Integrado de Arte e Cultura, onde é que tudo se trabalha a questão da prevenção, porque ainda é mais importante e mais barato trabalhar a prevenção do que depois a questão da remediação na questão da violência. Exatamente. Bom, nosso tempo chegou ao fim, mas a gente quer agradecer a presença do senhor aqui no Conexão e uma boa sorte nesse novo cargo. Muito obrigado. Bom trabalho para vocês. E a gente sempre está à disposição para poder atender o pedido de vocês aqui do Unistinos para oferecer à nossa comunidade as informações necessárias. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, e a série sobre segurança pública continua nesta semana. Amanhã a gente recebe o secretário municipal de Segurança e Defesa Comunitária de São Leopoldo, Carlos Alberto Oliveira de Azeredo. E no próximo bloco tem o quadro Conectados. É isso aí, não sai daí, nós já voltamos.